Elas estão sempre no cotidiano dos estudantes, as notas. A partir de agosto, porém, todos os alunos do ensino fundamental e médio vão passar a conviver com outro tipo de nota, as musicais. A lei é a partir do segundo semestre, mas nós já temos algumas escolas que elas estão incluindo o currículo de música no seu dia a dia. Por exemplo, nós temos a escola Vilsulalau, que eles têm um projeto com flautas e violinos. Na Abadeus, os estudantes já têm os instrumentos à disposição e eles até levam para praticar em casa. Família me apoia. Os professores garantem que a música muda a vida dos alunos. Acaba se distanciando dessa questão de más companhias, droga. No bairro da Juventude, o ensino musical já é aplicado há 21 anos. E os resultados são notórios. A contribuição da música é muito forte. Tem um aspecto de desenvolvimento humano a partir da música, que é um potencial que está aí para ser explorado. Atualmente, em torno de 800 alunos têm aulas musicais na instituição. O efeito da prática é sentido até em casa. A gente dança, canta e algumas partes de música a gente faz bastante teatro. Se eu perco, se eu não vou, a minha mãe briga muito comigo. A Lei Federal nº 1769, de 2008, obriga que todas as escolas da educação básica passem a lecionar música a partir de agosto. Você vai ver o novo dia chegar, o amanhã que espera para poder brilhar. O sorriso vai se abrir, quando você descobrir a felicidade. Música Vamos transformar o mundo O mundo que eu quero é que você escolher Vamos transformar o mundo A Lei Federal nº 1769, de 2008,